Carla está na fila do desemprego há quatro meses. Desde que foi desligada da empresa onde trabalhava, a rotina da auxiliar administrativa se resume na tentativa de recolocação no mercado de trabalho. A gente, na verdade, tem que correr atrás, porque se ficar em casa esperando não vai chegar. Então eu tenho que vir atrás mesmo e eu venho uma vez na semana, eu venho aqui. Carla faz parte de uma estatística preocupante. 19,3% da população em idade economicamente ativa em Pernambuco está sem emprego. O dado é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, realizada pelo IBGE. E aponta que no terceiro trimestre deste ano, o Estado aparece no primeiro lugar do ranking nacional do desemprego. São mais de 800 mil pernambucanos sem ocupação. Reflete diretamente um momento anterior que a gente teve quando a população pernambucana recebeu grandemente o auxílio emergencial. Quando esse auxílio foi reduzido, se a população passou a não receber ou menos pessoas passaram a receber, esse valor, essas pessoas começaram a se lançar ao mercado de trabalho, forçando esse mercado e aumentando essa procura por emprego e aumentando a taxa de desocupação. O secretário de Trabalho, Emprego e Qualificação do Estado coloca o alto índice do desemprego em Pernambuco na conta da pandemia e na instabilidade da política econômica do governo federal. Mas, segundo ele, o número não reflete o atual cenário da economia no Estado. Mais de 170 empresas estão vindo ou já vieram para Pernambuco. É o caso da Iazac em Bonito, é o caso da Amazon aqui em Suap, o estaleiro vai voltar a funcionar, a refinaria também. Então, isso aí são boas perspectivas para que a gente possa ter mais emprego aqui no Estado. Para quem está dando os primeiros passos no mundo do trabalho, o cenário não é nada animador. Graziella sabe bem disso. A estudante universitária já até abriu mão de tentar exclusivamente um estágio na área onde está se formando. Qualquer coisa está valendo para não ficar parada. O meu objetivo agora é pagar minha faculdade, ajudar minha mãe. Então, se eu não conseguir estágio agora, depois eu posso fazer o estágio obrigatório da faculdade, que é onde eles encaminham a gente. Aí, meu objetivo agora é arrumar um emprego. Estou procurando estágio, mas se aparecer qualquer área, eu vou. Outro dado trazido pela pesquisa é quanto à informalidade. Segundo o levantamento, 52,2% da população economicamente ativa no Estado ocupa vagas informais de trabalho. São quase 1 milhão 760 mil pernambucanos vivendo nessa situação, o que coloca o Estado na oitava colocação do ranking nacional da informalidade, com 12 pontos percentuais acima da média nacional. O que a gente viu ao longo desse último ano, dos dois últimos anos de pandemia, foram os empregos formais sendo minimizados. A gente tem cada vez menos empregos formais. E quando a gente vê uma recuperação do nível de ocupação, ele acontece em empregos informais. Então, as pessoas estão tentando sobreviver, mas não é uma situação confortável nem uma situação de longo prazo. Então, as pessoas estão tentando sobreviver, Obrigado.